Pessoal, eu tô aqui, eu e meu Benemé do Flamengo, Doutor João, pegamos aqui um táxi de luz, estamos indo ali gravar em homenagem aos 50 anos da TJB, Torcida Jovem do Botafogo. Eu tentei fazer ao vivo aí, mas a conexão tá ruim, e eu vou fazer então cortadinho, que nem Jack Estripador, pedaço por pedaço. Nós vamos atravessar agora a fronteira entre Copacabana e Botafogo. A gente vai passar ali pela aduana, pela alfândega, vamos atravessar ali pro distrito industrial aqui de Botafogo. Aqui é o túnel, vamos ver se a gente... a gente vai entrar no túnel agora aqui. E aqui, aqui maravilha. E vai sair já ali no quartel general do Botafogo ali, de futebol e regatas. Que é o famoso casarão, general severiano, não é isso, Joãozinho? Você que conhece tudo aqui. Vamos ver se a gente te dá um... Eu quero pegar ali o casarão, em homenagem a onde a Tita Jovem fazia muito jogo, teve muito basquete ali também. A gente pega ali e aqui, não dá não? Olha lá a bandeira do Botafogo lá. Eu não vou nem conseguir filmar a bandeira do Botafogo. Tá lá em cima do... Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá bonita a bandeira do Botafogo ali, viu? Quem diria? Já filmou, já tá bom. Pega o muro aqui pra gente pegar o muro, João. Olha lá. Aqui é o famoso morisco aí. Olha aí, olha aí. Olha lá. Ah, tá tendo aí. Tá tendo alguma coisa do Botafogo aí. Deve ser uns 50 anos, dá. Nem sabia, tem um monte de criança. Agora o muro. Olha o muro do Botafogo. Vai indo. Vai indo. Tá filmando. Aqui. Olha o muro aí. Olha o muro. Eu acho que pegou aí. Porque eu tô fazendo improviso, né? Tá tendo umas crianças ali. Não sei se tão rezando ali, né? Pra o Botafogo se levantar. Eu vou parar no morisco mar. E aqui é o quartel general, né? E depois, se der tempo, o vídeo não estourar, na volta eu vou filmar o famoso rajá. Onde o esquadrão Zona Sul do Botafogo, na torcida jovem do Botafogo, se encontrava. E eu queria deixar registrado. Eu acho que a curiosidade, é interessante essa homenagem que tá fazendo o Capitão Léo. Fala por mim, né? A volta da torcida jovem do Botafogo, o que eu vi lá no Engenrão. Eu acho muito legal a gente imaginar como nós, Globo Negro, da torcida jovem do Flamengo, da alta cúpula, a gente via a TJB. E a gente via a TJB de uma forma diferente da força jovem do Vasco. Apesar de serem muito amiguinhas, né? A gente tinha... As personalidades coletivas da torcida são diferentes. Mas a torcida jovem do Botafogo era mais rebelde. Ela ia mais pra... A torcida jovem do Botafogo, ela já esteve na Gávea, vendo basquete. Aquilo ali foi histórico. Acho que vocês aí da TJB que estão vendo, deveriam resgatar aquela ida da TJB na Gávea, no jogo de basquete. Acabou que assistiu, entrou, saiu. Não aconteceu nada de... A coragem foi tão grande que nós tivemos que respeitar aquilo. A torcida jovem do Botafogo já esteve lá no Berline, aprontando, né? Fizeram até musiquinha, né? Não sei quem correu, outro não sei quem. E agora eu vou parar ali no Morisco Mar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Cuidado aí, cuidado aí. O cara não sabe nada. Aí eu vou parar ali no... Mais na frente, Jô. Eu vou dar um stop no vídeo. Vou saltar e vou gravar direto ali da praia de Botafogo ali pra economizar. Porque já tá dando quatro minutos aqui. Pera um minutinho só. Pessoal, aqui é fogo de chão, ó. Tá vendo? Esse aqui é o antigo Morisco. E aqui na frente... Jôzinho, vamos na frente ali, pra pegar a praia de Botafogo. Aqui é... Aqui, fogo de chão é onde é isso. Tudo aqui é do Botafogo. Botafogo deve estar levando uma grana aqui. Eu acho que a TJB merecia fazer uma festa aqui. Ó que bacana aqui. Aqui era a natação do Botafogo toda aí, ó. E o rajá, o famoso rajá, do outro lado ali. Eu vou dar uma... Aqui, Jôzinho, dá uma encostada aqui mesmo? Porque eu vou fazer o seguinte. Sai só da ciclovia. Eu vou fazer o último take daqui. Daqui a gente vai embora. Deixa eu pegar aqui, ao vivo. Pegar a praia de Botafogo, ao fundo. Eu tô fazendo essa homenagem, pessoal. Agora tem essa aí aqui. Porque a torcida jovem do Botafogo merece toda a homenagem. Porque a torcida jovem do Botafogo, ela tinha uma personalidade. A nosso ver, a gente via os botafoguenses como mais audazes, mais corajosas. Aquela cúpula do Botafogo. André Barros, Mendonça, o Roberto, que foi presidente de muitos anos. Aquele que morreu, que era o Ângelo. Ângelo. A turma, o Mendo... O Baloeiro. O Baloeiro veio. Coxinha. Coxinha, meu abraço a você, Baloeiro. E... Quanto tempo tem aqui, hein? Pô, uma pena. Vai estourar o tempo. Ainda queria filmar o rajá. E aqui, pra quem não conhece, que o canal tem muita gente de fora. Nós estamos aqui na praia de Botafogo, ó. Aqui eu vim gravar. Olha que moral que eu tô dando pra te ajudar também. Vim gravar aqui, ó. Na praia de Botafogo. Tá certo? Ao fundo, lá, o rajá. Não vai dar tempo de eu gravar. Eu queria gravar na porta do rajá. Rajá era lá. A praça aqui. Esquadrão, Zona Sul se reunia aqui. E a gente, lá, a turma da jovem, a gente tinha... A gente tinha uma gana especial pela TJB. Porque a TJB tinha aquela Ludmilla. Aquela Ludmilla jogou um monte de pedra na gente lá, uma vez. Né? Acho que foi legal aqui filmar. Vou mais um pouquinho pra cá. Pegar aqui a praia toda. Ah, o Pão de Açúcar lá. Os botafoguenses têm uma visão boa aqui, ó. Ó o Pão de Açúcar pra quem é de fora, do Rio. Fazer homenagem aqui. Vê se pega lá o Pão de Açúcar. Quanto tempo falta? Mais um minuto. Pessoal da TJB, velha guarda, André Barra, Mendonça, Coxinha, Baloeiro, Roberto Presidente, o atual presidente, que eu não conheço, doutor Eduardo. Parabéns pelo retorno da TJB. Firme e forte. Eu quero a TJB forte. Ela não pode ser rival da TJF. Fraquinha. Tem que estar lá. Vitaminada. Parabéns a vocês, tá certo? Ah, o Cristo lá também, rapaz. Será que vocês vão conseguir ver o Cristo? Olha lá o Cristo lá em cima, lá. Cristo Redentor. Pão de Açúcar. Pô, a vista bonita aqui, hein. Quanto tempo falta aqui? Mais um minuto. Vai estourar o tempo aqui, porra. Mais um minuto. Torcida jovem do Botafogo. Parabéns pelos 50 anos, pela volta. Vocês sempre vão ter um lugar especial no nosso coração. E aquela história do Léo Correio, aquilo até hoje não passa na minha garganta, hein. Aquilo foi só pra fazer rima, hein. Mas é verdade. A única torcida que foi no Bellini, cara, gente. Por isso que a gente gosta da TJF. Foi na Gávea. Já foi no Portão 18 lá também. Já foi lá na... Era diferente. A TJB tinha um... Era audaz. Audaz. Era diferente. Era diferente. Força Jovem é outra história também. Merece respeito, mas outra situação. Pessoal, então tá feito aí. Entendendo o pedido. E meu abraço aí também especial ao... Esse garoto novo aí, o... Humberto. Que tem o canal. O Papo Fuleiro. O... Tom Bé. Você tá fazendo um canal legal. Pessoal, tá terminando. Forte abraço. Tudo de bom. Recomendações da família. Parabéns, TJB. Capitão Léo, pessoalmente falando isso. Não falo pela torcida Jovem, eu não tenho autoridade pra isso. Parabéns. Forte abraço.